Olá meus irmãos, seguidores e seguidoras, está no ar nesta belíssima quinta-feira, blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes e mandaram na jogada. E hoje quem começa o blog são as mulheres. Ontem teve mais uma rodada no Florestão pelo Sub-17. Blog presente, Diário do Esporte, TV Rio Branca na 8.1, também presente. Primeiro jogo, Acemurve 1-real 1. A Beatriz marcou o gol da Acemurve e a Letícia fez o gol do Real. Na segunda partida, o São Francisco empatou com a Chape 2x2. Mas veja os detalhes do primeiro jogo, 1x1. Blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes, Diário do Esporte, TV Rio Branco, Cana 8.1, Rede Cultura, com Tony Muniz, Márcio Nunes, Jamile Romano. Meus parceiros nesse jogo, Verágua, IP Imobiliária, Araçupé, Grand Express, Tecê de Lima, Família Trabalhando, Rodomilson Lucas, Nasa, Luquinha e Professora Tamires. Em campo, Real Sociedad e Acemurve, com seu uniforme tradicional vermelho, é falta para Acemurve. Chutou, defendeu a goleira, 0 para Acemurve, 0 para o Real, placar parcial, Campeonato Feminino Sub-17, nesta belíssima quarta-feira. Gol! Número 9, abriu o placar, no Florestão, 1 para Acemurve, 0 para o Real, vai, vai o Real. Se defende Acemurve, tem mais Real, vai, vai, bola, vai, vai, marcou, gol do Real. Número 7, número 7, empata o jogo, 1 a 1, aí é ela, vai abraçar a treinadora dela, aí, a Celiane Fernandes, abraçando a outra, 1 a 1, placar parcial. Jogar de mulher, onde ela quiser. Aqui no blog, ela mete o pé. E no Diário do Esporte, faz o que quiser. Última bola dos 70 minutos. Falta perigosíssima contra Acemurve. O goleira está lá na posição dela, a jogadora do Real. Faz carinho na bola e vai cobrar falta. O árbitro está orientando. Entrou, não, defendeu. Terminou. 1 para Acemurve, 1 para o Real. Feminino sub-17, nesta quarta-feira. Falar com a Beatriz, número 9, marcou o gol da Acemurve. Uma tarde feliz para você, né? Pois é, com muita dificuldade, mas saiu, graças a Deus. E continua sonhando com o título. Pois é, se esforçando cada vez mais para sair. Obrigado, viu? Professor Raimundo, o empate atendeu a sua expectativa? Rapaz, Chico, eu te falar que no primeiro tempo a gente até que teve mais o controle do jogo, né? Mas a gente teve muitas chances de sair com a vitória. Felizmente não veio, né? Mas faz parte, as minhas jogaram bem hoje. O outro time também não é um time besta, né? Um time que vem e compete bem também é um time do Real. E é isso aí, graças a Deus. Você está vivo na competição, né? Vamos lutar aí até o final, né? Enquanto há aí uma possibilidade de classificação, a gente vai lutar aí até o final. Obrigado, viu? Valeu. Letícia. Camisa nova, marcou um golaço. Bonito gol. E aí, o time vai chegar lá? Rapaz, na esperança que sim. Estão trabalhando para isso, né? Obrigado, viu? A Celiane Fernandes é a comandante do Real. Atendeu a expectativa, simpático? Sim, né? A gente está querendo... Queria ganhar, né? Com certeza, para se classificar, mas a vitória não veio. Graças a Deus, os duas equipes estão de parabéns aí. Mas você ainda acredita na classificação? Não acredita, né? A gente acredita na classificação, se Deus quiser. Obrigado, viu? Valeu. Está aí, a Celiane, o comandante do Real. Real. Blog do Chico Pó. O Estadual Feminino Sub-17 está assim. Primeiro, Grêmio Japuriense. 10 pontos ganhos. As mulheres do interior estão na frente. Estão andando nos clubes da capital. Segundo, o Chiquinho com 8 pontos. Terceiro, Leôs do Norte 7. Quarto, Acre Esporte 4. Quinto, a Semubi 4. Sexto, Real 4. E sétimo, a Chape de Porto Acre. Um ponto hoje, três da tarde. Bezão, Campo B da Federação. Tem um líder, Grêmio Chapuriense, contra o Acre Esporte. E nessa partida, as mulheres de Chapuri jogam pelo empate para chegar à fase semifinal. Blog do Chico Pó, Facebook do Chico Pó, Diário do Esporte, TV Rio Branco, canal 8.1. Volta a qualquer momento, de qualquer lugar. Até já! O futebol não é só de vitórias. Para alcançar nossos sonhos, temos que aprender com as derrotas. Blog do Chico Pó, Diário do Esporte, TV Rio Branco, canal 8.1. Não foge! Não abandone a companhia de Rio Branco e o Maidá. Na gloriosa Série D. Sábado. Dezessete horas, Florestal. O Maidá também cubra o seu ingresso. Estamos ao lado do Tourão. Para o que daí vier.